Dicas para decorar as coreografias. São muitas coisas na cabeça e tenho dificuldade de guardar os passos. Show! Muitas bailarinas adultas têm dificuldade em decorar sequência, né? Coreografia, na verdade, é uma junção de várias sequências. E aí, como é que a gente faz para chegar lá na coreografia conseguindo decorar as coisas? Se, como que é? Tem muita coisa na cabeça? Muita coisa na cabeça, né? Primeira coisa é tirar tudo da cabeça. Primeira coisa, né? É comum também no balé adulto, né? Mulheres acima de seus 20, 30, 40, 50 anos chegarem na aula de balé, seja ela presencial ou online, com a cabeça cheia de coisas mesmo, né? Eu aqui, para começar a live, eu tenho que parar uns 20 minutos, pelo menos antes, tá? Isso porque eu sou multitarefa. Eu paro 20 minutos antes para realmente me concentrar, para desligar das coisas, das tarefas que eu estava fazendo. Porque se eu venho para a live direto, né? Ah, já terminei minhas coisas ali, já vim para cá, já vou começar a live, a cabeça ainda fica lá. E a gente traz isso para a sala de aula, seja ela presencial ou online. Então, é importante desligar isso. Quando eu dava aula presencial, eu lembro que eu fazia as minhas alunas presenciais do balé adulto. Vocês acham que a tia Mari é bozinha? Tia Mari não é bozinha, não, né? Tia Bozinha te ajudou na sala de aula? É bozinha, não. Eu fazia as minhas alunas do balé adulto, elas entravam para a sala, começavam a fazer. No primeiro exercício, eu já percebia que elas não estavam conectadas. Quando eu percebia isso, eu fazia todas saírem da sala, deixar os problemas lá fora e entrarem de novo com o pé direito. Sim, era um chacoalhão. E aí, a aula era outra coisa. Porque se a gente faz a aula com a cabeça, né? Nas tarefas que a gente tem, a gente acaba não conseguindo se concentrar. E aí, eu não me concentro, eu não consigo decorar a sequência. Então, como é que você deve fazer para desenvolver essa habilidade de decorar a sequência? É uma habilidade que a gente desenvolve. Assim como a gente desenvolve uma abertura zerada, a gente pode desenvolver a habilidade de decorar a sequência. Primeiro processo é decidir decorar. Você precisa decidir decorar. Quando a gente fala assim, ah, esquece, não consigo decorar isso, não consigo. Você está falando para você mesmo, está falando para o seu cérebro que não adianta ele tentar, que ele não vai conseguir, que você não vai conseguir. E o cérebro, ele é econômico. Se você está falando isso para ele, ele acredita e ele não vai tentar. Ele não vai concentrar a energia dele para isso. Então, a primeira coisa que é importante no processo de decorar a sequência. Você decidir decorar. Não, eu vou ser uma pessoa, uma bailarina que decora a sequência. Então, nessa aula, eu me comprometo a decorar um oito do adagio. Um quatro. Por que eu digo um oito ou um quatro? As pessoas tentam decorar a sequência inteira. Você nunca decorou patavinas, nem os exercícios na barra. Quanto mais no centro. E aí, você decide, de dia para a noite, decorar a sequência. E quer decorar a sequência toda. Lá, os cinco, seis, oitos que tem a sequência. Não, você precisa se comprometer a decorar um pedacinho dela. Normalmente, a parte do começo, que é uma parte mais tranquila. Tá? Aí, você decora a parte do começo, o resto você continua copiando. Na próxima aula, ao invés de decorar só um oito, você decora um oito e um quatro. Decora dois oito. E aí, você vai aumentando, vai progredindo essa quantidade de oitos que você se compromete a decorar. Aí, o negócio começa a fluir. E aí, você vai levar isso para a sua coreografia. Sim? E aí, gente, tem várias maneiras da gente decorar a sequência. Eu posso decorar pelo som. Então, eu decoro pelos nomes. Eu posso decorar pela própria música. Então, a música fala um, fecha dois, três, fecha quatro. Cantarolar os passos em cima da música. Isso ajuda muito. A maior parte das pessoas que eu conheço, elas decoram dessa maneira. Elas cantarolam mentalmente os passos em cima da música. Você pode decorar decorando qual passo é, quantas vezes são, fazendo contagem. Você pode decorar usando o estímulo visual. Então, eu visualizo o passo e pela visualização, eu acabo ali conseguindo executar. E você pode decorar da melhor maneira possível. Que é associando isso e principalmente o seu estímulo sensitivo. Que é o que eu ensino dentro do meu método, dentro do meu treinamento. Que a gente percebeu nosso corpo enquanto a gente faz balé. Que isso ajuda a gente a executar os movimentos. Então, quando você faz a associação do que eu estou vendo do meu professor. De qual a sequência que eu estou vendo. Escuto a música. Ah, na hora que faz o pan, é a hora que sobe na meia ponta. Decoro ali quais são os nomes dos passos. Quais passos são? Eu não preciso saber exatamente o nome. Mas, ah, eu sei que é aquela perna que vai pra frente. Pronto, é um tangi. Mas, no começo, eu não sei que isso é um tangi. Eu sei que a perna é na frente duas vezes. Depois, a perna é ao lado duas vezes. Por exemplo. Então, quanto mais você simplificar essa parte de nomenclatura nesse começo, é melhor. Sim, você consegue se concentrar nas outras coisas que nesse começo são mais importantes. Depois, com o tempo, os nomes dos passos vão ficando algo comum. Né? É algo que você ouviu, você já sabe o que é. Ou você vê o passo, você já sabe falar o nome de tanto você ouviu o seu professor repetir. Então, não se apegue com essa questão de, ah, eu tenho que decorar o nome agora. Já estou começando o balé. Tenho que decorar. Não, agora você tem que conseguir executar. Essa é a missão do bailarino. Conseguir executar. Consigo decorar o nome dos passos também? Show de bola. Sim, isso vai te ajudar no longo prazo. Não, agora você vai te ajudar no小時. No, agora você vai te ajudar no замället.